Muitos treinamentos que eu dou para diabéticos pelo Brasil afora é a seguinte Dr. Rocha, qual que é o melhor café da manhã para diabéticos? O que eu tomo no meu café da manhã para que eu possa manter os meus níveis de açúcar no sangue sob controle? Aqui é o Dr. Rocha e nesse rápido vídeo eu quero dar uma dica algumas dicas na verdade para você que é diabético e não sabe o que comer no café da manhã porque infelizmente aí fora o que te passa não é o que se você vai no nutricionista e fala eu quero uma dieta, eu sou diabético eu vim lá do endocrinologista, eu vim do clínico geral e eu estou precisando, ele me falou para você me passar uma dieta ele vai passar o que para você geralmente? O nutricionista ou a nutricionista? Vai passar para você pão integral no café da manhã vai passar para você cereais integrais que eles consideram saudáveis está errado, a boa ciência nos mostra quando eu falo boa ciência eu não estou falando do que eu acho que o Dr. Rocha pensa, mas é o que os estudos mostram é que pão integral, cereais integrais é um veneno para diabéticos anota isso aí pegue um papel, uma caneta, pause esse vídeo agora e anota isso aí que eu estou te falando pão integral é veneno para diabéticos esqueça pão, você que é diabético tem que olhar para o pão e pensar isso aqui é pior do que veneno de rato, não estou exagerando pão integral tem matado, tem causado cegueira, tem causado amputação tem acabado com a vida de muita gente, causado impotência sexual causado feridas, causado infarto e derrame nas pessoas existe até um livro chamado Barriga de Trigo onde o cardiologista norte-americano William Deixos fala com detalhes sobre o poder destrutivo do trigo para quem já não é diabético, ele pode causar diabetes ele é pior do que açúcar puro para quem já é diabético, é um caminho muito destrutivo para a sua saúde então o que você vai usar, qual que é a dica que eu te dou para colocar no lugar do pão integral você pode usar omeletes, isso mesmo, omeletes feitos com ovo caipira você pode rechear com brócolis, pode rechear com carne carne, frango do jantar ou do almoço do dia anterior você pode usar ali no café da manhã rapidinho faça uma omelete recheada, faça uma omelete recheada com brócolis e para algumas pessoas que não estão com a diabetes muito avançada pode fazer até uma tapioca de massa fina e recheie bastante com ovos, recheie com carne recheie com verduras, com legumes mas tome muito cuidado porque conforme o grau de diabetes que você tem a tapioca pode atrapalhar para muitos não atrapalha, mas para outros atrapalha a omelete é mais segura é um dos possíveis alimentos que vai te ajudar bastante outro seria o que? uma abacatada, batida não com leite você vai pegar o abacate e vai bater com o que? você vai bater com morango, você vai bater com água pode bater até com coalhada integral não light, coalhada integral então fica a dica aí você pode estar começando isso a partir de amanhã a partir de agora se você está assistindo esse vídeo pela manhã esse café da manhã com omeletes tome um suco de limão adoçado com estévia evite leite, evite suco de laranja sucos concentrados porque eles são ricos em frutose que inflama seu corpo que vira gordura no corpo que inflama, que aumenta a resistência à insulina então você tem que focar em gorduras saudáveis e proteínas de alto valor biológico se você quiser controlar sua diabetes inclusive no meu treinamento diabetes controlado eu entro com detalhes nesse assunto eu mostro passo a passo é um treinamento em vídeo que tem ajudado milhares de pessoas pelo Brasil inteiro pra minha alegria como médico porque eu saí do consultório e trouxe esse treinamento das maiores universidades do mundo pra sua casa aí no conforto da sua casa pra você aprender eu acredito que a educação em saúde ela transforma ela traz esperança ela traz fé e ela traz um caminho pra você que é diabético e que está procurando controlar a sua diabetes em muitos casos pra quem é diabético tipo 2 eles dá até pra reverter utilizando alimentos saudáveis que eu chamo de alimentação inteligente e que eu mostro como